Salve, salve galera, salve, salve estradeiros, caminhoneiros, amantes de estrada, caminhão, viagem, paisagem, amantes do dia a dia, amantes da vida, salve, salve, quem tá falando aqui é o Jair José Pereira, criador do diário de borda de um caminhoneiro, você viu hein, que introdução bacana, até eu fiquei, ó, me arrepio todinho emocionado hein, galera, mudando um pouquinho aí de saco pra mala aí, vou falar um pouquinho do vídeo seguinte de um trozamento de caminhoneiro de caminhão, eu tenho analisado, ontem eu tava vendo alguns vídeos no YouTube de acidentes de caminhão, carreta, cara, é horripilante, horripilante, pra se ver, pra você ter uma ideia, pra você ver aquela, pra quem não conhece, existe uma serra ali no estado do Paraná que liga Curitiba, é, a Santa Catarina, chama de Serra de Janvilha, Serra de Garuva, é, Serra de, de tal e tal, quando tem uma curva ali, chamada Curva da Santa, tem outra curva em cima ali, gente, o que já morreu de gente, o que dá de acidente naquele trecho ali, é inacreditável, eu tava vendo os vídeos, gente, é, ali ela tá toda, toda, toda sinalizada, radares a cada 50, 60 metros ali, diversos, ela desce com três faixas, se eu não estiver enganado, é três, e sobe três, alguns três fica dois, mas é um, ela é, é uma serra que ela engana muito, uma serra, uma das serras mais perigosas que eu conheço, que pra mim, toda serra é perigosa, toda serra tem um grau de periculidade, só pelo fato de ser serra, e, nossa, eu tava vendo, gente, que horror, os acidentes que dá ali, não só ali, como em outras, várias outras serras, a, a gente vê a velocidade que o pessoal entra nas curvas, e a força centrífica da carga trabalhando e, burro, derrubando os caras na estrada, na curva, é, a falta de domínio do caminhão, bom, cheguei ao ponto que eu queria ter chegado, o que eu quero dizer é o seguinte, muitos, muitos, muitos companheiros que estão assistindo, amigos que assistem hoje, tem vontade de ir pra estrada, tem um pensamento hoje, mas futuramente, quando pegar uma estrada, eles mudam, que é da natureza do ser humano, quando ele se ambientiza, é isso, se ambientiza a um determinado objetivo, ele acaba por si próprio naturalmente mudando, aí você fala, não, a serra tem que descer devagarinho, falar é fácil, é, muitos falam, aconselham, muitos aconselham, mas quando você embarca num caminhão que você vai descer uma serra, aquilo te dá uma agonia, porque você, você vê todo mundo descendo de um outro jeito, que não é o seu jeito, você fala, ah, por que que só eu tô descendo desse jeito, tá todo mundo descendo daquele jeito, o que que acontece, você vai fazer a cagada, a tal da cagada Maria vai com as outras, aí você tá ali, você tá com o truque, ou tá com a carreta, com o peso determinado, e você pensa, não, vou descer devagarinho, aí você começa a descer devagarinho, uma marcha pesada, daí começa passar os caminhão, vão por você, vão, e vão, e passa, e só você ali, aí esse cara pensa assim, porra, rapaz, todo mundo tá descendo desse jeito, por que que só eu tô descendo desse jeito, devagarinho, parecendo um prego aqui na estrada, vai cegou aí, já falei com esse menino aí, cegou um vídeo, eu tenho um vídeo que eu fiz uma entrevista com ele, e, daí você fica olhando, porra, mas só eu tô aqui que nem um prego, rapaz, aí você começa a soltar o caminhão, aí começa a vir a cagada, é aquela coisa que todo mundo fala, né, é, quando perder o medo do caminhão é perigoso, é óbvio, qualquer lugar, trabalhar de vigilante, você perdeu o medo de, disso, você se autoconfia naquilo, tudo que é serviço que você se autoconfia, uma hora acaba dando merda, outra coisa, a rotina, ela é o pior inimigo de qualquer pessoa, em qualquer serviço, você se deixar rotina, nunca vá, não dirija por outro, gente, dirija por você, dirija na sua concepção, dirija o seu caminhão com seus limites, dirija seu caminhão da forma que você acha que deve conduzir, que você acha que é seguro, você vai ter muitos anos de vida, não queira imitar os outros, não queira fazer o que os outros fazem, só porque você viu determinado caminhão arqueado, o cara dando quebrada de asa, você vai experimentar fazer isso, não queira fazer, é, imitar os outros, gente, seja autêntico, seja próprio, seja original, não seja um idiota, um besta de querer, é, achar que você tem que fazer o que os outros fazem pra ser real, dizer, não, eu pra ser caminhoneiro, eu tenho que socar o banco, não tem nada contra, o cara faz do banco dele o que ele quiser, ele anda com a bermuda cheia de nó do jeito que ele quiser, é, então eu não tenho nada contra não, o que eu tenho em conta é esse tipo de limitação, a pessoa quer imitar os outros, seja autêntrico, o cara acha que daí ele é novo, teve a oportunidade que ele tanto quis pra trabalhar com o caminhão, aí ele já vai lá, o patrão dá liberdade, sabe, porque tá pagando uma miséria, todo patrão que dá liberdade pra você fazer o que você quer no caminhão é porque tá pagando uma bosta pra você, entendeu, eu tô falando empregado, tô falando quem é dono do caminhão, o cara que é dono do caminhão ele faz o que ele quiser, se ele quiser botar um banco de prego lá, ele bota, aí o que que acontece, o cara soca aquele banco no chão, coloca uma touca de Bob Marley, nem nunca viu maconha na vida, ou se viu, já anda lá com uma petequinha de maconha no bolso, uma pedrinha de craque no bolso, soca aquele bancão lá no chão, certo, eu não tenho nada contra quem fuma, quem não fuma, cada um que cuida da sua vida, o que eu quero dizer é o seguinte, o cara faz esse tipo de coisa e acha que é caminhoneiro, só porque ele viu, ah, o fulano lá, o giló não sei do que, tem um QR agiló das louco, o pé de chumbo não sei do que, rapaz, para com isso, seja autêntico, seja você, você não tem que ser parecido com ninguém, você não tem que ser, tem que fazer o que os outros fazem pra parecer ser caminhoneiro, você pra ser um profissional, basta você ser certo, ser honesto, trabalhar com honestidade, você vai se destacar muito mais, já cansei de falar esse vídeo, se destacar muito mais, sendo um ótimo caminhoneiro, certinho, trabalhando com honestidade, você vai se destacar muito mais, não há necessidade, meu amigo, não há necessidade de você querer imitar os outros, colocar lá uma touca de Bob Marley, uma bemudona parecendo dois parmos da calça pra fora, da calça, e o cara, uma mulher dirigindo a vanzinha, o cara chega no posto, acordando todo mundo, com o freio motor ligado, troca 500 vezes a marcha pra chegar no posto, rapaz, antigamente o cara chegava no posto, é que já tem um vídeo de sair falando, tô até copiando o que o cara falou, chegava no posto, desceu com a flagelinha no pescoço, sei lá, batia o pneu, arrumava a carga, regulava o freio, quietinho, ia embora, pra não acordar os companheiros, hoje o cara coloca 5.223 vezes a marcha num trecho de 100 metros, pra entrar no posto, cara, caminhoneiro nenhum que eu conheço de verdade, gosta e aprova esse tipo de coisa, isso aí, sei lá, o cara faz o que ele quer da vida dele, mas gente, isso aí é tão, é tão embaraçoso, é tão chato isso aí, é tão, é, fora de padrão, é uma coisa que não, não condiz, e vou parar de falar, que senão daqui a pouco tem um monte de gente me criticando, cada um faz o que quer do caminhão, só digo uma coisa, resumindo, não há necessidade de você imitar os outros pra ser um profissional, imite o lado bom, o lado bom, o lado ruim você exclui e tire da sua agenda, imite só o lado bom, só as coisas boas, você vai ver que nunca vai faltar serviço pra você, nunca vai faltar alguém que te dê emprego, nunca vai faltar alguém que te dê elogios, porque o cara que faz coisas só errada, é, logo que ele perde o emprego, acaba faltando um monte de oportunidade e acaba sendo ele o prejudicado, vai por mim, se você é dono do caminhão, se cuide pra você sobreviver, se você é empregado, cuide do seu emprego, porque se você teve a oportunidade, você é novo, não tem experiência, nem carteira, conseguiu com todas as garras, coloca a mão na consciência, não seja besta de querer imitar os outros, seja autêntico, seja você, seja profissional, cuide da sua vida, cuide do seu patrimônio.